Música 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 A aula de educação física O que a gente faz primeiro? Alongamento, não é? Vamos ensinar para os pais agora Como a gente faz lá fora? Porque depois a gente vai brincar Pode ser? Como que começa? Mão lá Em cima Todo papai, mamãe Mão lá em cima Música 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 Filha, olha olha para a mamãe Olha que legal o cuidado que eles tem Olha que legal o cuidado que eles tem Olha a escolinha sem lactose O lanchinho da Torela Música 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 Música